Fala aí galera Medem aqui e hoje vou tentar aqui pegar a skin aqui da K47 tentar pegar todas né vamos ver se eu tenho sorte né é vai deixando like aí e vamos lá mano vou tentar pegar aqui vou jogar caixa já vamos ver se ela é se eu consigo pegar uma já de cara não peguei nenhuma o caramba ganhei as três esquina uma vez só velha mano deixem o like aí galera quem acha que isso daí foi cagada é nóis mano tamo junto fui caralho cagada da porra